Mano, é um brownie que só leva três ingredientes e tem muita coisa na mesa. Então, assim, não sei, né? Ela fazia roda-viva na TV Cultura. Ah, entendi. Não era a Sônia Abrão que fazia? Foi ao cozinhando de hoje. Não sabe, né? Porque eu nem comecei, não te contei. Não é só três ingredientes, porque tem muita coisa em cima da mesa, mano. Não sei ainda, mas vou te contar agora. Como é que fala o nome dela? É Leda... Na... Eu tô com... Maraca, eu juro que eu sei que o nome que eu pensei, eu quase falei um N-word, assim, sabe? Sem querer. Era esse nome mesmo que eu pensei. Não, não vou, não vou tentar, não vou deixar perto, mano. É Nagli mesmo? É que se botar um sotaque inglês muito forte vai virar outra palavra sem querer, mano. Eu ia falando, eu ia... Eita, eu tô dando desviada na hora, porque foi sem querer. Eu vou fazer um brownie sem glúten da Zaya. Perfeito. Ó, o que tal um brownie que só leva três ingredientes? Vamos lá. A mistura tá aqui, ó. Mix pra bolo tipo brownie. Chocolate em pó, suca demerara, Zaya, farinha de linhaça, proteína de ervilha e nada mais. Muito bem. Eu ainda tô meio curioso sobre os três ingredientes. Vamos lá. Tem duas opções na embalagem. Hum. O brownie. Perfeito. Que você faz com um pacote óleo de girassol e água. Tá bom. E tem o bolo de chocolate, então eu vou fazer o brownie. Ok. O bolo... O brownie, como a farinha Zaya manda a gente fazer. Ok. Esse mix para bolo brownie. Perfeito. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Ó, uma montanha. Nessa montanha aqui. Hum. Eu vou colocar. Ok. Tô com uma vontade de fazer o melhor bolo de chocolate. Mas ali tem duas receitas. Uma você coloca. Tô misturando só pra... Ficasse mais homogeneizado. Eu vou colocar agora. Vou colocar água. Ok. Óleo de coco. Tá bom. E só. Então vamos lá. Vambora. Água, óleo de coco e só. 220 ml de água. Tô colocando devagarinho. Ok. Mano, esse vídeo tá com uma energia muito estranha. Tá meio estranho. Não tá estranho? Eu tô sentindo. Eu sou só eu que tô sentindo isso. E essa mistura de brownie da farinha Zaya leva... É glúten free. É sódio free. É tudo free. Entendeu? E é de farinha. Eles têm uma... Várias farinhas. Eles têm farinha de mandioca. Eu vou fazer uma torta e vou usar a farinha deles pra torta. Qualquer dia desses no canal. Esse vídeo tá flertando com o Vale da Estranheza. Pior que tá mesmo, mano. Tá meio... Tipo, em alguns momentos fica meio anquene o vídeo, sabe? Fica meio... Eita, que estranho. Tinha do que eu ia fazer usando as farinhas Zaya. Entendi, entendi. Porque são mega saudáveis. Porque é a base de mandioca, entendeu? Sim, sim. Então quem não pode comer glúten... Pode se deliciar, entendeu? Perfeito. Perfeito. Sim, sim. Não sei se eu contei pra vocês que... Não contou. Que tinha a... Chocolate em pó, né? Aham. O açúcar demerara, a proteína de ervilha... Aham. E a farinha de linhaça. Perfeito. Agora eu vou dissolver. Aqui. Dissolver. 70 gramas de... 70 gramas, não. É... 70 gramas de... Entendi, ok. Calma, gente, calma. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu vou colocar numa forma untada. Não vou colocar papel manteiga, porque eu não tenho papel manteiga. Eles dizem aqui que tem que assar no forno a 210 e... Claro que a forno é untada, né? E assa por 10 a 15 minutos. A outra vez que eu fiz esse brownie, eu fiz o brownie transformado em bolo de chocolate. Que também é uma receita que tem aqui. O que eu achei legal é que ele te dá o tamanho da forma que você deve usar. Aham. Se for redonda, se for quadrada, se for tabuleiro, entendeu? Ah, olha só. Então isso facilita também pra dona de casa, né? Entendi, da hora. Que quer fazer. Eu não quero esquentar muito a cabeça. Ok. Eu vou dissolver a gordura, porque eu tô achando que tá muito pegado, né? Sim. Acho que com a gordura, o óleo de coco... Em vez de usar o óleo de coco, assim, pastoso, se eu dissolver, ele vai me ajudar a mexer mais a massa, ok? Mas aí você vê o seu óleo de coco. E também depende muito da temperatura ambiente. Eu tô com o ar ligado. Quando tá na cozinha, às vezes... Como tá muito quente, né? Verão, ele fica líquido. Hoje ele não tá líquido. Hoje não tá líquido, ok. Porque ficou o tempo todo no ar-condicionado. Ok. Agora eu vou colocar... Uxi, botou mais água. 70 ml. Mano, o que que... O que que está acontecendo, mano? Deu uma piscada. O que foi isso? Cara, a receita mais confusa do mundo, mano. Tá líquido, tá vendo? Porque ficou o tempo todo no ar-condicionado. O que que tá acontecendo? Agora eu vou colocar... 70 ml. Mano, esse vídeo é um grande código. Se isso aqui não faz parte de um arg, eu não sei, mano. Botou 70 ml. Samara Mano, você me contou... Bevetta, contou. Uma live que eu fiz com ela, que ela testa as receitas duas, três, quatro vezes. Porque ela cria receitas, né? Aham. Então, esse aqui eu testei, mas eu testei com o rolo de chocolate. Entendi. Eu coloquei leite vegetal de castanha, que é a segunda receita que o pacote insere. Deu certo também. Ficou muito gostoso. Hoje eu tô fazendo o brownie como a embalagem manda, como o pessoal da Zaya manda fazer. Eu tô mexendo bem devagar pra assimilar o óleo, porque a massa tava muito pesada. Por um minuto, eu juro pra vocês, por um minuto eu me tornei um com o vídeo. Isso foi um momento muito breve, mas se você reparou, eu entrei. Eu até esqueci que eu tava em live, eu esqueci que eu tava na minha casa. Eu juro. Foi um momento muito sublime na minha vida, eu vou guardar isso pra sempre. Foi um momento muito... Juro. Eu entrei. Eu até esqueci, mano. Foi um, tipo, pouco... Foi poucos segundos, mas... Mas aconteceu, eu juro. Eu virei quase a massa do brownie. Eu assimilei o vídeo, eu juro. Só com... Uns 220 ml de água. Agora já tá dando pra dar uma batidinha, tá vendo? Aham. E eu achei estranho porque o outro leva fermento e esse não leva. Esse é só o... A água... É só o pacote de brownie mix, 70 gramas de óleo de coco ou de girassol ou de manteiga guia e 220 de água. Pré-aquece o forno, junta os ingredientes e coloca... No tabuleiro, que já tá ali. Coloca no tabuleiro. Já vou colocar. Sim. Agora sim, ficou com textura de massa, né? Tava duríssimo. Que lindo. Engraçado que tô achando que a forma tá pequena, tá grande. E não leva fermento. Olha que interessante. Não colocamos fermento. No outro, coloca fermento no bolo. E nesse aqui não coloca fermento. Não sei não, hein. Que receita que é essa, mano? Que receita que é essa? Vai ser surpresa isso. Vai ser uma surpresa, então. Perfeito. Não sei se não sei não, hein. Foi incrível. Fazer igual a Zoe. Provei. Esse vídeo, ele entra num lugares bem estranhos, né? Tipo assim, é doido. Aqui, ó. Ok. Certo. Vou levar pro forno, tá? Vamos colocar no forno o nosso brownie. Olha que barato. Tchau, tchau, tchau. Perfeito. Perfeito. Dito isso dentro. Perfeito. E da outra vez que eu fiz, hoje eu esqueci. Da outra vez que eu fiz, eu piquei noases. Ah. Ele ficou o máximo. Todo incrementado com nozes. Pode ser amêndoa. Amei. Ela é incrível. Ela é incrível, mano. Muito bom. Esse tal de brownie, Zaya. Muito prático, porque ele levou o pacote do mix brownie, 70 gramas de óleo de coco e 220 gramas de água. Mano, é incrível. Não, mano. Descreveram esse vídeo muito bem. Parece muito mesmo que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Parece que vai acontecer algo a qualquer momento. O vídeo inteiro, não é? É esse o sentimento que passa. Parece que vai acontecer alguma coisa o vídeo inteiro. Ficou, sei lá, 20 minutos no forno. 25. Depende do forno de cada um. Meu forno não é lá essas coisas. E tá ótimo. Olha que delícia. Rapidinho. Perfeito. Delicioso. Ó. Textura perfeita. Perfeito. Foi um bom vídeo. Me mandaram ali no Discord. Mano. Olha, pelo visto, isso aqui é do Jovem Nerd, ó. Tipo, alguém mencionou isso. A Zagal realmente sabe o que é entretenimento. Mano, mas realmente é... É um entretenimento, mano. Ela cozinha de uma maneira muito...